Música E compara atrás a minha balada Convertei em água no molhado Aquele ansiado não adianta ir embora Pois o pensamento fica no lugar que a gente mora Estou voltando porque já chegou a hora Primeiro saio na China, hoje é isso que eu digo agora Música Sonho de aventura já se foi Pelo sonho se perde pelo ar Pela mesma calda voltarei Porque ali eu sei que é meu lugar Bastou em poeira pela estrada Rouba e despedida onde chegar Ficou para trás a minha balada Convertei em água no molhado Aquele ansiado não adianta ir embora Pois o pensamento fica no lugar que a gente mora Estou voltando porque já chegou a hora Primeiro saio na China, hoje é isso que eu digo agora Aquele ansiado não adianta ir embora Pois o pensamento fica no lugar que a gente mora Estou voltando porque já chegou a hora Primeiro saio na China, hoje é isso que eu digo agora Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. E aí? 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 Oh, saudade! Oh, saudade! Todas as vidas se encontram machucadas pelo desprazer. Um aceno, um riso, uma penha, a vontade da gente viver. São os anjos, certe velho, bem certinho, certinho, relembrado do dia a dia. Já cansado de tanta tristeza, vou em busca de nova alegria. Já cansado de tanta tristeza, vou em busca de nova alegria. E aí E aí E aí Eu morrei esta tarde morena, quando o sol despacito se vai. As lembranças tranqueiam tuas águas, passageiras do rio Uruguai. E as guitarras eternas, cigarras, entre as flores dos velhos e pês. Sempre vivas dormidas se acordam, na lembrança da primeira vez. Sempre vivas dormidas se acordam, na lembrança da primeira vez. Eu morrei esta tarde morena, quando o sol despacito se vai. E ao morrer desta tarde morena, quando o sol despacito se vai. Eu morrer esta tarde morena, quando o sol despacito se vai. Eu morrer esta tarde morena, quando o sol despacito se vai. E aí E aí E aí Sempre vivas dormidas se acordam, na lembrança da primeira vez. Eu morrer esta tarde morena, quando o sol despacito se vai. Saudade e obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL Música 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 Se misturando aos pedaços do meu coração Fiquei parado na sala e no chuveiro Perdi a fala, abri o desespero Era de aceitar ou de mandar embora Andei, fui até nosso quarto e tudo arrumado Fiquei revivendo o nosso passado Enquanto a chuva cairia lá fora E ali na perlombra do quarto chorei de emoção Ouvindo o barulho da água caindo no chão Ouvi o espreito do perfume secado de abelos E vi a felicidade me olhando no espelho Você tem o sonho, uma roupa e um animal Trazendo no rosto um olhar mais fiel Ali no tapete te amei sem pensar Quando amanheceu encontrei um bilhete de adeus Dizendo fui embora, acredite por Deus Só vim te entreter, não prometo voltar Você tem o sonho, uma roupa de lua e mel Trazendo no rosto um olhar mais fiel Ali no tapete te amei sem pensar Quando amanheceu encontrei um bilhete de adeus Dizendo fui embora, acredite por Deus Só vim te rever Não prometo voltar Não prometo voltar Tão um churrasco mal passado Com um topo na farinha pra enxugar o sangue saudado Foi galé, boi, galeteira Não tem saber entropiar Tu me engajar, tu me gosta O rio, a compara e ganha Já não tem ver esse chão Às vezes nós a campanha Pão, menino, sem vaca Pra gente se lhe estar lá Eu sei, na minha plantão E pés ao chico da mar Abri mão, menino, sem calmar Aqui, barriga, bebê Depois de muito final Mas nada vai ser E pés ao chico da mar Abri mão, menino, sem vaca E pés ao chico da mar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música Só depois que lhe beijo, respeitou o meu desejo Fiquei toda arrepiada, com o seu beijo rouba Se fazendo o que me disse, fica sem compromisso Você é cara deslava, se está apaixonada Mas eu adianto, não me engano, vai perder a sua fama E achar o que procurou Amor, me dá um beijo, vem matar essa vontade Vem dormir na minha cama Eu posso te fazer feliz, que toda vida é você que se amar Amor, me dá um beijo, vem matar essa vontade Vem dormir na minha cama Eu posso te fazer feliz, que toda vida é você que se amar Eu posso te fazer feliz, que toda vida é você que se amar E o meu corpo, meu corpo 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 Que eu me apaixonei Se você é reão Por que você não vem? Sonhos de amor Quando os dedos focarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rogando em carrocer Destemunhas do amor, eu e você E as batidas do nosso coração Seca o mundo depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Um sonho de amor Você! Ah, você sabe Por que eu te esperei Não vou tentar ninguém A lua sabe Que eu me apaixonei Se você é reão Por que você não vem? Um sonho de amor E as batidas do nosso coração Obrigado.